Gente, tá aqui minha amiga Largata de Fogo e a Largata de Coqueiro. Qual é esse queijo, hein? É o queijo. Eu sei que era o preto. Isso aqui, não, tudo aqui é grande, né? Azeite ou não é gigante. Olha o tamanho da minha mão, o tamanho da sobremesa. Isso aqui na foto tava desse tamanho. Olha pra isso aqui. Sério, né? Eu tô chocada. Isso aqui é só chocolate? Espero que não. Gente, vocês não tem noção como é gostoso esse casaco do Pretinho. Ele só usou isso aqui duas vezes. Ó, já chegou aqui, ela perguntou, não foi beautiful? Foi. E o dono do restaurante perguntou, que casaco é esse? Mas ele é lindo. Você nunca usou ele, não foi? Usei só pra foto. Não, mas é assim, agora você tá usando. Aquele foi só pra foto. Daquela vez. Olha como a Brown rir, preto. Daquela vez foi só pra foto que você usou. Mas ele é tão gostosinho de ficar pegando aí. Ele é rico. Tá bom. Tão parecendo duas galinhas da Angola. Oi, tá vendo? Chamam a gente da Gata de Fogo, olha. O quê? A Largata de Fogo, olha. Mas vocês tão lindos. Ah, sim. Amigo? Não, tendência. Não. Quem vai pra outro destino? Sem mala de novo, né? Porque eu tava aqui me arranjando com as roupas de vocês de inverno. Vou chegar lá e vou usar o que que tá. Aí ele pegou algumas roupas da gente emprestada. E quando for agora pra Orlando e pra Miami, a gente vai pegar mais elas. Eu disse, amiga, amigo, serve pra isso, viu? É isso. Eu só não posso pegar essas calcinhas emprestadas. Mas o resto... Mas é, né? Tu não precisa. Porque eu vi uns histórias... Porque eu vi. Hoje você tá falando que não queria mais cartola emprestada. Mas eu vi uns histórias lá no Carlinhos, entendeu? Amiga, você achou uma bunda bonita organizada? Uma bunda. É redondinha, não foi? Fiquei com inveja, assim. Queria aquela bunda. A mulher, meu Deus, como é que eu não tenho uma bunda dessa? Nossa, tem um peitinho redondinho. Ô, Riga, como é que você perguntou do vídeo da minha bunda, amiga? Eu achava que era bundex, sabia? Você achava o quê? Mas eu vi... Eu achei que você achava bundex. Mas aí eu vi que realmente é vida real. É vida real, amiga. Amigo. Gatinha mesmo. E eu fico doido pra fazer amizade com esses suíços que eu vejo aqui, ó. Um monte de gente, assim, bem diferente. Bem estiloso, sabe? Só que eu fico com vergonha. Eles parecem ser legais. Mas quando eu vou falar com eles, se eu não dar um sorriso, eu digo, não, não, não. Pra lá, pra lá. Desce tanto de mim. Não, eu gosto de gente feliz. Sorridente, simpática, de bem com a vida. Né, Pinho? Igual meu marido, linda. Ele tá cheio de gracinha. Gente, pros amantes de sobremesa, que delícia. Olha o que é o suspiro. Vale, esse aqui é só o chutirinho, hein? Esse é suspiro. É suspiro? É suspiro. E no meio é cremoso. Nossa, a ele... É sempre a ele, Pinho de Salsiciano, diferente e gostosa, né? Foi a ele e a rica, né? É sim. Pra vocês terem ideia, como tá meu Instagram, e isso é há muito tempo. Existe alguma coisa com o meu, ó. Pra você dizer que não é mentira. Por isso que eu fico enchendo o site de like. Não aparece. Eu não apareço nem pros meus amigos. Ó, tem que ficar me procurando. Ó o da Ellen, que tá comigo todos os dias. Marque todas as fotos. Aí eu tenho que... Ó, aparece do Lucas Albert, de todo mundo, ó. Não dá rica. Não de ninguém eu apareço. E graças a Deus, vocês mantêm a minha... Vira aqui. Vocês mantêm a minha audiência. Ó, é o que eu faço. Mesmo sem eu aparecer. Então, existe alguma coisa com o meu Instagram, que isso é há anos. E eu, quando eu falo isso, eu sou parado na rua, tava dizendo que os meninos... De uma maneira muito mais intensa do que o número de seguidores que eu tenho. E quando eu vou olhar no Lucas, eu não apareço. No todo mundo, eu não apareço. E isso não é... Isso são anos. Não entendo por quê. Entendeu? É como se existisse um... Eu não vou dizer que é um boicote da plataforma, porque eu acredito que não seja isso. Mas existe alguma coisa, alguma trava dentro da minha plataforma. Há anos que eu não fico aparecendo pros meus amigos. E graças a Deus, vocês vêm aqui 4 milhões de visualizações diárias. E eu não apareço. No Duóton também, que serve pouquíssimas pessoas e me assiste todo dia, ó. Eu não apareço no Duóton. Tá vendo? Todos os nossos amigos aparecem. Abrão, Dudu, todo mundo. Babados da vila. E eu não apareço. Então, por favor, Instagram. Todo meu coração, isso existe. Porque é muito maluco, assim, pra mim. Porque eu sinto todo esse amor nas ruas. Gente, eu sou parado o tempo todo aqui na Suíça. Em todos os lugares. E eu fico muito feliz por isso. Mas não corresponde com o número de seguidores que eu tenho. E eu fico travado por meses. Não é porque eu tô flopado. De jeito nenhum. Porque as visualizações das minhas histórias continuam vindo. Porque vocês vão lá e procuram. Porra, como eu amo vocês. E o porquê vocês não me deixam cair. Mas existe algo muito... Que eu não sei explicar. Que minha bolinha não aparece nem pros meus amigos mais próximos. Isso faz anos. A Rica apareceu agora. E sumiu. Ela atualizou. Nem clicou em mim. E já sumiu, ó. Sumiu. Não tá. Ali, ó. Tá vendo? Não tá. Sumiu. Mas isso é o que eu mais recebo das pessoas. Alguma coisa. Tem Instagram, meu amor. Eu te amo. Mas vamos lá, cara. Qual é? Eu te amo. Obrigado.